Boa tarde, pessoal. Bom, a Amanda já deu ok aqui, então vamos iniciar aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos que estão aqui hoje para a gente bater um papo, trocar algumas ideias, falar sobre iniciativas de gestão de frota, isso vem muito dentro do conceito do propósito que a gente discute lá no Pará, de agregar e gerar valor, principalmente em segurança, e desempenhar o nosso papel como gestor de frotas corporativas, o nosso papel social, sendo multiplicadores dessas boas práticas, dessas ideias, que tendem a levar a segurança para os nossos condutores, e que através de uma educação deles, eles sejam multiplicadores. Bom, independente do tema que a gente abordar, né, que a gente discutir sobre gestão de frota, é sempre válido lembrar que a segurança tem que estar em primeiro lugar, né. Então, do meu ponto de vista, não existe nenhum case de sucesso que a gente pode considerar se houver fatalidade na sua frota, né, você pode economizar milhões, se alguém morrer, nada disso valeu a pena. Então, dentro desse processo, dentro desse conceito, né, do propósito do gestor de frota estratégico, de gerar valor em segurança, né, escolher o melhor fornecedor que vai te atender às suas necessidades, é um item muito importante, um pilar muito importante da sua gestão de frota, e é também o tema que a gente está aqui para debater hoje. Bom, gente, vou me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Makoto, né, trabalho com gestão de frotas há mais seis anos, sou responsável por mais de 7.500 vidas, né, se eu considerar que são 7.500 famílias, bom, sou especialista de frota da Ambev, e também sou conselheiro do Pará, tá. Então, assim, falando um pouco do nosso bate-papo agora, do Talk to Go, o Talk to Go é um modelo de workshop, né, com trocas de informações, então é muito importante, é bem bacana a participação de vocês, né, a gente conta com essa integração para, ao longo do nosso bate-papo, da nossa apresentação aqui, a gente fazer, dar um bom andamento para o nosso debate, tá, gente. Eu montei uma apresentação ali para eu ir estruturando aqui, para eu não me perder, não reparem se eu ficar olhando para frente, tá. Então, vamos lá. O tema que a gente escolheu para debater hoje, no Talk to Go, né, refere-se à escolha de fornecedores para a sua frota, RFP e a escolha correta. Esse é o tema que a gente quer fazer o brainstorm com vocês hoje. Como elaborar, né, uma RFP? O que é uma RFP? Como elaborar um BID ou uma requisição de informação, uma requisição de cotação, uma requisição de proposta? O que trata-se cada uma dessas partes? Essa parte conceitual, eu queria falar um pouco sobre ela também, né, e um pouco da importância dos objetivos, né. Por que que é importante a gente escolher o nosso fornecedor, o nosso parceiro que mais vai estar preparado para atender as nossas necessidades, né, a importância disso. Então, hoje a gente, infelizmente, a gente ainda, o nosso modelo de negociação ainda, através desse conceito, ainda é pouco praticado, né, as grandes empresas que têm gestões globais, com certeza já realizam isso, mas a gente tem ainda muitas empresas que não aplicam isso na prática, né. Então, a gente tem aí uma evolução do departamento de suprimentos, né, essa importância dessa estratégia de negociação, onde a gente entende que aquele modelo antigo de contrato, né, de chamar o cara, de entender e fechar um negócio, já não é mais hoje o modelo ideal para atender a necessidade de uma grande gestão de frota, né, até mesmo de pequenas. Então, assim, só para a gente basear, né, por que que, por que que às vezes fazer o contrato sem a gente entender o mercado é um risco, né, para a gente? E a gente fica fixo a uma única oportunidade, e às vezes aquilo que você achou que era lindo e maravilhoso, aquele pacotão que estão te oferecendo e você está pagando, talvez não seja o ideal da sua frota, né, então por trás disso sempre vem uma consultoria também, né. Bom, gente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí, quiser já ir encaminhando aí, a Amanda já vai passando aqui para a gente e a gente já vai seguindo com a apresentação, tá bom? Bom, dando andamento aqui, pessoal, falando um pouco da importância, né, seja frota própria, né, ou frota alugada, nesse cenário nacional que a gente vive hoje, é importante a gente fazer a gestão de custo da nossa frota, né. A gestão de frota, ela tem viés de custo e segurança, né. Adianta fazer só a gestão de custo e não olhar a segurança? Não adianta. A sustentabilidade da gestão de frota só vem a partir do momento que você trata os três tripés, que é o econômico, o social e o ecológico, né. Então, para você ter uma gestão de frota sustentável, não adianta só a gente priorizar o que é mais barato, né. Esse é um dos conceitos que a gente, numa negociação, a gente acaba tratando e através de análise a gente vê que nem sempre o mais barato é a melhor opção para a nossa empresa ou para o nosso trabalho que a gente quer requisitar. A gestão de frota, como a maioria, a gente já vem discutindo isso nas conferências do Pará, sempre está entre os cinco maiores orçamentos de uma empresa, né. Então, gestão de combustível, gestão de aluguel ou mesmo compra, ainda assim tem um peso muito grande no orçamento da companhia. Então, as empresas que não tratarem isso com cuidado e com carinho vão estar desperdiçando dinheiro, muito dinheiro por sinal. Citando aqui um exemplo aqui. A gestão de frota, ela é composta, em sua grande maioria, por custos indiretos. Custos que você não enxerga, né, diretamente. Sei lá, eu fiz uma conta aqui que se eu, por exemplo, tivesse, consegui centralizar o volume de abastecimento em um imposto, né, através de uma negociação com o fornecedor, se eu tivesse 10 centavos de desconto por litro, eu traria no ano mais de meio milhão de orçamento para o meu budget, entendeu? Então, esses 10 centavos podem resultar muito, né. Então, são esses detalhes, poxa. Telemetria, que é um assunto novo, que a gente vem discutindo aqui, né. A telemetria também, ela consegue te auxiliar nos dois viés. Não só na gestão de dirigibilidade do condutor, que tem impacto direto na segurança, né, no desenvolvimento, na educação, na implantação da cultura, mas o viés de gestão de custos também, né. Quando a gente olha dois equipiais muito importantes, que é a ociosidade, ociosidade e rodagem fora do horário comercial, né. Então, tem muitas empresas ainda que não tem telemetria e não está olhando para esses dois indicadores. Mas, gente, pode ter certeza que existem oportunidades aí, oportunidades suficientes para compensar o custo de telemetria e você ainda vai ganhar com gestão de segurança, tá. Vou deixar aqui, gente, antes de passar para a área, para a parte conceitual, uma pergunta para ver se vocês que estão participando aí já conseguem ir encaminhando aí para a Amanda, tá bom, gente? Eu tenho uma pergunta aqui. Na elaboração do seu BID, né, você fez RFI ou RFQ? Conta para a gente como foi, que agora eu vou explicar o que é o quê e aí a gente já pode, ao final, já ir respondendo algumas dúvidas. Combinado? Então, vamos lá. Bom, falar um pouco agora sobre conceito, né. Conceito de RFI. RFI, a tradução significa requisição de informação, né. Quando que a empresa manda, envia um RFI? Quando ela quer identificar novas oportunidades no mercado, quer consolidar, quer agregar informações para compor o seu BID, né. Para compor a sua RFP, que é a requisição de proposta. No geral, a gente entende que a RFI, que é a requisição de informação, e a RFQ, que é a requisição de cotação, né, seja um processo antecessor à RFP, porque você requer as informações, requer um, faz o requerimento de um, de um, de um custo, né, de quanto isso vai custar para você, né, e aí você elabora a sua requisição de proposta. A RFI e a RFQ não necessariamente tem que anteceder, tá, gente. Normalmente acontece. Não é uma regra, mas ela pode também ser utilizada para você. Ah, eu fiz uma requisição de proposta. Ainda me surgiram algumas dúvidas, você pode retomar, retomar da onde, do início de novo, da RFI, e requisitar ao mercado mais informações. Isso é totalmente normal, tá, gente. Quando que você precisa montar uma RFQ? Principalmente para entender o que os players estão dispostos a oferecer para você, qual é a proposta dos players. Às vezes, nessas ocasiões, você acaba, dentro de alguma proposta, pensando ou encontrando algo que você não tinha imaginado, algo novo, que você, através desse conhecimento, você entende que é importante, sim, para a sua empresa. Você pode requisitar informações ou cotações quando você não está satisfeito com o seu fornecedor atual e quer trocar, ou quando você está em busca de um novo serviço ou de um novo produto. Como que é uma RFP? É um documento com um escopo detalhado do trabalho, que você pretende realizar. O ideal é que você envolva todas as áreas que estão relacionadas com a gestão de frota, com objetivo, prazos e necessidades que você determinar no seu escopo. Descrições das atividades e premissas, também é importante ter, poxa, eu quero, o modelo de veículo que eu quero, que eu quero ter para a minha frota, tem que ser conceituado na latinha N-Cup com mais de três estrelas, ou tem que ser obrigatoriamente cinco estrelas. Ah, eu quero um carro com telemetria, eu quero gestão de combustível. Como que você vai pagar ao fornecedor, detalhes de faturamento, e as responsabilidades que cabem ao mesmo. Eu acho que esses seis itens são importantes para estar dentro da sua RFP. O objetivo. A RFP, gente, ela vai muito além do que simplesmente perguntar qual o preço desse serviço ou desse produto. Esse é o grande objetivo de você elaborar um BID dentro desse conceito. Por quê? Porque você maximiza a eficiência da gestão de frota encontrando o parceiro ideal, o parceiro que vai estar alinhado aos objetivos também da sua empresa e vai te entregar dentro do detalhamento que você precisa, que você solicitou, a melhor proposta. O benefício é que você vai, além de tudo, ainda tem a possibilidade de adquirir essas novas ideias, o que o mercado está oferecendo, as integrações, enfim, as novas ferramentas e você se mantém atualizado às oportunidades do mercado. Então, uma dica que fica aí para vocês, cara, o RFP tem que ser objetivo claro e transparente. O processo do RFP, do BID, tem que ser objetivo claro e transparente. Quando fechar, quando fechar a negociação, é sempre importante a gente comunicar aos fornecedores, não precisa abrir detalhes do porquê que tomou essa ou aquela decisão, mas é importante comunicar e aquele que venceu, se possível, fazer essa comunicação pessoalmente. isso é um processo bem bacana que gera credibilidade e confiança na parceria. Amanda, tem alguma pergunta aí? Pessoal, alguma pessoa, alguém já respondeu aí se já abriu uma RFP e antes antes de fazer a RFP, abriu também a RFI e a RFQ? Bom, beleza, gente. Pessoal, é muito importante a participação de vocês, tá, gente? A gente, essa troca de informações é muito importante para a gente poder agregar e agregar as informações para dividir com o nosso pessoal. Vamos prosseguir aqui, então. É bacana que quando encaminhar pergunta, coloque o nome e a empresa que trabalha. Vamos colocar aqui uma segunda pergunta, então, já. depois que você fez uma RFP ou um BID, o fator decisivo para a tomada da decisão, né, o fator principal para a tomada de decisão foi outro além de gestão de custo? Alguém tomou uma decisão, alguém que está participando, já tomou uma decisão de fechar um contrato cujo principal objetivo não foi gestão de custo? Poxa, ia ser bacana para não entender como é que foi. Se puder mandar as perguntas aí, a gente já vai respondendo. Bom, pessoal, assim, tem um livro que chama Comer, 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 e ele foi escrito por George Merle, né, e ele é, clusterizou, né, ele dividiu em quatro níveis o, o, o grau de negociação que você tem com seus parceiros, né, então, a gente tem no primeiro nível lá, as empresas que hoje ainda trabalham com abordagem convencional, né, o que seria uma abordagem convencional? São aqueles fornecedores que vão ao ponto de vendas, né, oferecem um produto e a gente, e as empresas acabam adquirindo por ter o melhor preço, né, com certeza hoje, é, grande a maioria do mercado ainda, infelizmente, a gente trabalha dessa forma. Bom, o nível superior a isso, o próximo nível é quando a empresa já tem na sua, na sua necessidade a melhoria da qualidade, né, então, fazer com que a qualidade seja cumprida por seus fornecedores, né, então, fornecedor tem que atender o nível de qualidade que a gente determina, né, esse é o segundo nível. o terceiro nível é quando a gente tem um processo de integração operacional, né, quando o fornecedor passa a te oferecer soluções e passa a ser o seu parceiro no processo, no processo de produção e integração de qualidade, né, e o quarto nível é quando vocês fazem negócios juntos, quando esse, esse seu fornecedor torna-se efetivamente o seu sócio, e muitas das coisas customizadas que vocês desenvolvem em parceria também podem ser aproveitadas em outras organizações, né, então, são quatro níveis de propostas, né, para você analisar em que grau que a sua empresa está. Bom, pessoal, que dica que a gente deixa para vocês a respeito da importância de você encontrar o melhor fornecedor, né, primeira coisa, o gestor de frota, ele tem o papel de manter as conexões com seus stakeholders, né, ele tem que estar próximo dos seus departamentos, estar próximo dos seus fornecedores, estar próximo dos seus clientes, para entender a necessidade de cada um, né, acho que um grande desafio do gestor de frota é aproximar, se aproximar dos decisores, né, então, você que está lá na operação, né, que trabalha no dia a dia, você tem que participar, ninguém mais do que você é capacitado e tem que ser escutado na hora de elaborar uma RFP, na hora de elaborar um documento para ser aberto no BID, né, e por muitas vezes, a gente acaba os decisores por desconhecimento do, e por falta de envolvimento do time, da base, acaba tomando decisões estratégicas erradas, né, então, às vezes, é, um prazo, um prazo de dois dias de pagamento não seja tão importante quanto o fato do meu colaborador, do meu gestor de frota, gastar todo dia duas horas a mais para trabalhar com um determinado, com uma determinada ferramenta, né, o peso, o peso disso é muito mais, muito mais importante ou muito mais oneroso do que dois dias de prazo de pagamento, né, só que os custos não são diretos e não são visíveis de forma, de forma simples. Então, esses conceitos e essas especialidades da gestão de frota, especificações da gestão de frota, é o gestor de frota, é o cara que está lá na ponta que vai saber falar melhor do que ninguém. Então, cara, a união dessas áreas, né, tomar uma decisão estratégica de trocar um modelo e determinar que o melhor modelo para a sua frota hoje não é o carro mais barato e sim o mais seguro, isso já demonstra uma evolução muito grande da sua gestão de frota. Bom, o gestor de frota que quer ser estratégico, ele também necessita de fazer um planejamento por escrito, né, ter as suas metas detalhadas, né, onde você quer chegar, quais são os objetivos, né, então, você estruturar um projeto de gestão de frota, né, é muito importante, né, a escolha dos seus fornecedores tem que atender o que está dentro do escopo do seu projeto, né, um projeto, ele nasce de um problema, então, você tem lá vários problemas, eu tenho um problema em manutenção, eu tenho um problema, eu tenho ociosidade em locação, eu tenho, eu tenho problemas em combustíveis, né, então, cada pilar, cada pilar da frota, ele tem uma oportunidade, aí você mapeia essas oportunidades, faz o mapeamento dessas oportunidades, qual é o escopo do seu projeto para cada oportunidade, né, quais são os QPIs que você vai identificar ou vai ter que monitorar para cada um dessas atividades e o peso, o impacto disso na sua operação, quanto que você vai ganhar, não é só ganho financeiro, se eu acompanhar, se eu acompanhar a gestão de pontuação de CNH dos meus condutores, quanto que eu vou, quanto que eu vou ganhar, que empresa faz isso no mercado hoje, né, poxa, é bacana, e não é todo mundo que tem, né, então, isso, identificar essas oportunidades, traçar esse projeto, com começo, meio e fim, né, por último você coloca o cronograma e o dono, você começa a estruturar o caminho, o caminho correto para você seguir, dentro do seu planejamento na gestão de frota, tá, e utilizar o RFP também significa conhecer novos produtos, né, conhecer novas oportunidades, o que o mercado está trazendo de novo para você, estar sempre atualizadas as informações, né, e nunca tomar uma decisão baseada somente em valor, né, em valor financeiro, o valor tem que ser o valor composto dentro de uma análise custo-benefício que vai atender melhor a sua operação. Bom, pessoal, basicamente, esse era o recado que eu queria dar para vocês, né, Amanda, tem alguma pergunta aí? Será que o som está chegando? O pessoal está aí? Beleza, então, gente, esse é o recado, eu escrevi aqui o meu contato, né, o marcoto, e o meu telefone, deixa eu colocar aqui, ficou ao contrário, né, mas, enfim, é 11 957 98 03 66. Pessoal, contem comigo aí com o que eu puder ajudar, tá, eu acho que os gestores de frotas hoje estão cada vez mais unidos, a gente tem um grupo aí com mais de 200 gestores cadastrados, e a gente faz bastante troca de informações, essas trocas de informações são importantes para a gente evoluir, evoluir como profissional e evoluir como no mercado, né, e, sinceramente, criar um valor e transformar e transformar a sociedade, né, então, esse é o nosso sonho. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida? O Alexandre mandou aqui, o Bito Macoto, obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Poxa, Alexandre, eu que agradeço a participação de vocês, imagina, cara, assim, eu acho que a gente tem um papel que vai muito além do que gerenciar equipamentos, gerenciar a sua frota, a gente está aqui realmente para dividir com vocês um pouco do que a gente aprende aqui dentro e transferir isso, transferir esses conhecimentos para que todos possam ter a mesma oportunidade, né, acho que isso é criar valor. Então, Curitiba, obrigado, Alexandre. Oi, Cristiane, muito obrigado, muito obrigado pela participação, pelo carinho da sua atenção aí, a gente espera ter contribuído com alguma coisa aí, cuidar bem da gestão de frota significa cuidar bem das nossas pessoas, do nosso time, então, gente, muito obrigado, tem mais alguma pergunta aí, Amanda? Bom, bom, pessoal, era isso que eu tinha, o recado que a gente tem que falar, deixo para vocês o meu contato, tá, qualquer dúvida me passe um WhatsApp, me passa uma mensagem, a gente vai conversando, quem ainda não, 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 não está, quem ainda é gestor de frota e não está no grupo de gestor de frota Brasil, também pode me passar o contato, a gente inclui, e lá a gente faz, faz as trocas de ideia, troca de experiência, a gente posta vídeo, a gente, né, debate sobre algumas dúvidas, enfim, lá tem bastante conteúdo para a gente, para a gente agregar, só que tem que ser gestor de frota, tá, gente, lá no grupo de gestor de frota não entra player, tá, Bismarck, filho da RM Telecom, ô, Bismarck, obrigado pela participação aí, hoje, obrigado pelo carinho da sua atenção aí, se eu puder ajudar com algo, fique com o meu contato aí, tenha liberdade de me ligar a hora que precisar, tá bom, bacana, a gente, muito obrigado aí, pela participação de todos. Tchau, 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 tchau,